Alimentador JC5000 Nossos alimentadores são fabricados como uma estrutura super reforçada, podendo ser construída em aço carbono ou inox. Todo o local de contato do produto com o equipamento é utilizado material em aço inox, atendendo todas as exigências de fiscalização do setor alimentício. Visite nosso site www.lemac.com.br ou ligue para 5137 26 4252. Teremos o maior prazer em lhes atender.